Uma das melhores addons de One Piece atualizou, por muitos, é ser considerada a melhor addon de One Piece. Ela tá bem parecida com o mod de PC, então mano, eu resolvi testar ela com alguns amigos meus, mano. E aí, rapaziada, vocês estão prontos aí? Mano, a gente tá aqui em Marineford, porque, bom, vamos tirar uma mega batalha aí, PVP. Vocês estão prontos? Não. Não? Você tá pronta ou não? Eu tô, né? Ah, então eu tô pronto e o Rhinos não, porque o Rhinos sabe que vai perder, né, rapaziada? Mas, enfim, mano, vamos começar então se montando, véi? Bora. Tem um minozinho bem da hora. Galera, esse daqui tá parecendo muito Mine, Mine, Nomino, mano, não sei se chegaram a ver. A raça tem humano, gigante, tem homem, peixe, minky e skypea. Skypea. Você vai de skypea? Eu vou de minky. Eu vou de streetão. Vou de blacklag. Ah, também, deixa eu ir de blacklag. Ah, pode ir também, todo mundo pode, todo mundo pode de blacklag. Cara, agora surge isso daqui, Rhinos Family. Minha família é Don Quixote! Só da mesma família que você, Rhinos. Ó, dois pulos, dois pulos, dois pulos, dois pulos. Massa, hein? E esse daqui é o quê? Deixa eu ver. Calma aí. Ah, pra escolher fruta ou espada. Massa, massa. Galera, aqui no bolo tem alguns itens, mano. Pode pegar esses itens aí, tá? Fica à vontade aí. Eu acho que nesse bolo aqui tem roupinha, então pega seu haki e sua roupinha. Nossa, pegaram meu haki, mano. Nossa, vocês limparam. Tá, poxa, vocês fizeram a rapa aqui, hein? Tá? Então, galera, vamos dar uma explicação aqui. Cara, eu queria testar as melhores frutas, mano. Então, bom, aqui nesse baú aqui... Não, nesse baú não, né, mano? Putz, aí eu tô bom, mano. Aqui nesse ejetor tem as melhores frutas da Adam, mano. Então, bom, a gente pode aí fazer alguma coisa pra ir lá. Que raça você é, ô, Toma? Eu sou tritão. Ah, tritão. Dá pra perceber. Você é um pouco maior, mano. Você tá um pouco maior mesmo, Toma, do que a gente. Um pouco mais forte, velho. Raça tritão, pá. E você, ô, Rinos? Eu sou meu baixinho. Ah, você é Skype, né, mano? Você é Skype, pode crer. Então, cada um tem sua raça aí. Eu sou minke, eu sou um pouco mais rápido. No quesito vídeo, eu tenho só um pouquinho. Beleza, galera. Vamos, posso ser o primeiro, então, a pegar a fruta? Pode. Vai, um, dois, três e vamos, vamos. Ah, mano, acho que é a OP. Qual é essa? Não, é a Dokudokunomi. Cara, eu nunca usei essa fruta, velho. Peguei a Goro-Goro. Goro-Goro, pô. Ela é uma das melhores frutas. Mera-Mera. Caraca, mano, eu já joguei com as duas que vocês estão. Tipo, cada uma. Mas eu nunca joguei com a minha, velho. Ah! Galera, pra gente conseguir usar, eu acho que a gente tem que dar um score bold, né, mano? Tipo, tem que ser score bold... Ah, entendi, então. Barra, score bold, players, add, arroba, 1.600, galera. Bom, vê se os poderes de vocês... Calma aí, deixa eu ver. Score bold, players, add, arroba... Calma aí, deu alguma coisa errada. Cara, eu já aprendi. Eu coloquei, eu coloquei. Já colocou, já? Eu coloquei. Nice, vamos ver, então. Ai, fruta. Beleza. Mano, eu só tenho dois poderes. Eu tô com a fruta do veneno, mano. Eu só tenho dois poderes, mano. Beleza, então. GG, né? Só tenho um. Só tenho um. Se liga, se liga. Mano, por algum motivo não tá pegando a textura, galera. Acho que é porque eu tô com a textura errada. Mas, enfim, mano. Pra vocês não tá bem bonitinha a textura, mas eu tô com a textura errada. E aí, vamos lutar, então? Vamos. 1, 2, 3 e... Tá valendo, galera. Nossa. Meu Deus! Nossa, você vai explodir o bagulho ali. Você vai explodir o bagulho ali. Nossa. Peraí, Rinos. Você não explodiu o exe... Meu! O Cezé é muito... Meu pai, o Tauman... O Tauman se... Nossa, mano. Cara, se... Beleza. Ativa aqui o meu haki. Beleza. Vamos. Toma. O quê? Nossa, mano. Eu tomei um hit, velho. Mano, eu tomei um hit, mano. Caralho, que triste. Mas não foi hit, hein? É, foi um... Eu tomei um poder, irmão. Eu tomei um poder. Bom, Tauman. Não, bom Tauman não, né? Bom, Rinos. Você que não tava pronto, você ganhou a primeira batalha, cara. Pode ir lá primeiro, velho. Nossa, deixa eu tirar aqui essa merda de chuva, mano. Só a fruta eu fiz chover aí, ó Tauman. Vai lá. Ah, mano. O que você pegou? O que você pegou? Ah, a fruta da mão. Ah, mas você vai ter que morrer... É bom. Você tem que morrer antes, né, mano? Espera aí, me dá. Pronto. Já era, já era. Aí, agora você comeu. Tô com o Nick bugado. Eu? Tá não. Uhum. Pra mim tá. Ah, não tem problema não, galera. Tô com o Nick bugado ou não. Aqui nós arrumamos aqui, ó. Ok. Beleza. Eu peguei... Eu peguei... Oh, eu peguei a Gura, mano. Eu peguei a Gura. E vocês? Peguei essa? É, Tori. Tá louco. E você? Ah, você pegou a da Nico Robin. Mano, essa fruta da Nico Robin, ela é bem apelonazinha. Ô Tauman, faz o favor. Você acerta aquele negócio dos poderes, enquanto eu vou pegar um negócio de vida pra gente. Pode ser? Pode ser. Cadê? Por que não tem vida extra, mano? Cadê aqueles bagulhos de coração? É, ele tirou o negócio. Não tem? Pô, galera. Ele tirou os negocinho de coração, é. Enfim, galera. Eu acho que se você tá level, eu acho que a gente fica um pouco melhor, mano. Deixa eu ver. Ó, você tá um pouco level. Level. Aqui, ó. Vamos deixar a gente no level 60. Beleza? Level 60, pá. E você tá também... Não sei se você tem vida, mano. Ele estaria como health. Aí, vamos lá. 10.500. Meu Deus. Mano, eu não consegui dar vida extra pra nós, não, mas... Deixa eu acertar. Você consegue? Você consegue acertar? Caraca, mano. Os caras tão insano de bom, mano. Os caras sabem acertar tudo, velho. Ah, ele não vai conseguir. Mas foi ele. Não. Ah, dá nada. Foi nada. Mas vamos aí, vamos aí. Vamos aí, então? Todo mundo pronto? Aham. Beleza, galera. Tá, ativar meu haki. Vamos ver meus poderes e... Ih, galera. Não tô conseguindo ativar meu poder, mano. Puta. Ah, ativei, ativei. Nossa, vamos pra longe. Vamos pra longe pra não estourar esse baú, velho. Mano, eu tenho certeza que eu vou estourar esse baú, mano. Eu tenho certeza... Mano, eu tenho certeza absoluta que eu vou... Mano, que eu vou explodir esse baú. Vou acabar com esse baú, velho. Beleza? Ah, acho que aqui tá bom. Tá todo mundo safe aqui? Já tá bom. Vamos, vamos, então. Um, dois, três e... Valendo. Toma. Meu Deus, um tsunami. Nossa, me prendeu. Mano, foi a pior coisa que você fez. Você foi se prender perto de mim, velho. Beleza. Nossa. Ah, muito apelão, mano. A falta da mão, cara. Nossa. O que é isso, cara? Nossa, a falta da mão. Muito apelona, mano. Você ganhou dois. Você ganhou já? Já. Já. Ô, Rhinos, você é muito sortudo, mano. Caraca, velho. Que moleque sortudo, mano. Beleza, então. Tá. Dois a zero pro Rhinos, velho. Tem mais duas rodadas. Alguém pode empatar ou o Rhinos pode ganhar mais. Vai lá pra você primeiro, Rhinos. Nossa, mas ele também tem 125 de vida, velho. Vai lá. Agora é você. Gomo. Vai lá, Toma. Não, tu. Eu, eu. Eu morri primeiro. Ah, não sabia, mano. Então vamos lá, então. Peguei uma fruta boa agora. Yame, quer ver? Peguei a Yame. Nice. Vamos ver. Peguei a fruta pequena mesmo. Ah, você pegou a light. Pegou a light. E aí, Toma, acerta aí os bagunzinhos aí pra nós aí, mano. Na humildade. É, mas vai. Faz a boa, faz a boa. Pronto. Foi? Aí. Foi. Vai. Todo mundo pronto? Meu Deus. Não, pera aí. Não, não. Tem que ajeitar, né? Não, tem muita coisa. Não, demorou, demorou. Tudo no seu tempo, mano. Vai, pode ir. Pode ir. Um, dois, três e... Bem. Nice. Cadê agora? Cadê vocês? Eu não consigo ativar meus modos. Cadê o Rinos? Não, eu quero focar o Rinos. Cadê? É, vamos focar o Rinos. Cadê você, Rinos? Tô voando, filho. Tô voando. Tá vendo esse cara? Esse cara lá. Olha lá, olha lá, do lado do baú, pra não ser acertado ainda. Meu Deus, você quase levou o baú, mano. Isso. Cai aqui, vai. Ai, ai, ai. Vamos ver se ele vai morrer, vamos ver se ele vai morrer, vamos ver se ele vai morrer. Não. Tem que ajudar. Ai, meu Deus do céu. Ai, quase. Toma, agora você vai. Meu Deus. Nossa. Caraca, você conseguiu desviar, mano. Moleque cagado. Não. Nossa, ele caiu na água. Que burro. Que burro. Que burro. Vai ficar na água, mano. Que burro, mano. Nossa, ele caiu na água, mano. Óbvio que você não vai conseguir sair daí. Já era pra você, fiote. Nossa, você tá tomando dano, não? Não. Beleza. Toma aí, vai. Tá. Aí. Ai. Ai, não, 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 não. Consegui isso aí. Toma. Toma. Caraca, você não tá tomando dano, não? Toma. Eu não tô. Não tá? Tô. Tá? Ah, então tá safe, então, mano. Achei que você não tava. Toma. Ah, mano. Ô, você tá apanhando até pro macaco, mano. Ah, se o macaco tá te ajudando. Ah, óbvio. Ele é meu parceiro, né? Toma. Caraca, mano. Tu não morre, véi. Mano, você tá com 80 de vida ainda, véi. Ah, você vai me levar pra água, quer ver? Meu Deus. Meu Deus. Nossa, pra onde você tá me... Ah, sério, mano? Ah, você me levou pra água. Já era. Press F, mano. Press F, é. Press F. Já era Zicre, mano. Já era Zicre. Caraca, galera. Eu não ganhei nenhuma, mano. Ó, o Tauan ganhou uma. O Rhinos ganhou duas e eu não ganhei nenhuma. Tipo, essa é a última rodada, velho. Eu tô muito lascado, velho. Eu tenho que ganhar pelo menos... Não. Não. Pra não ficar tão feio. Vai, Tauan. Mano, mas parecia que você não tava perdendo vida nenhuma, véi. Suna, Suna. Tá, eu peguei a Mago Mago. E você, Rhinos? Peguei qual? Peguei a Jusci Jusci. Jusci Jusci. É. Bom, eu não sei qual vai ser a melhor dessas, velho. Mas, enfim, galera. Bom, eu já comi aqui a minha fruta. Dá pra ir de ganhar no Rhinos. Não, óbvio que dá, velho. Vou colocar o Rhinos, velho. Beleza. Tô no Safe e Pain. Tá, o... Nossa, eu ia chamar de Kauan, velho. Meu Deus, o Tauan. Nossa. Senta aí os bagulho aí, mano. Faz a boa, faz a boa. Ah, beleza. Pronto. Ó, louco, eu voando, eu voando. Nossa, massa, velho. Eu vou também, mano. Será? Eu vou. Cara, não sei. Vamos lá. Pronto. Tô com os poderes da minha já. Todo mundo pronto? Também, já. Eu também. Cadê vocês? Cadê vocês? Vai. Um, dois, três e... Mano, por que eu tô tomando dano já? Mas já? Mano, não, volta aí. Eu já perdi. Ô. Não, ô. Oxe. Quem tá usando ataque? Oxe. Não, não, não. E aí? Não, e aí, galera? Oxe. Voltei, voltei. Pelo amor de Deus, né, mano? Galera, eu já tava tomando dano do nada, velho. Beleza. Ó, vou voltar. Vou voltar aí, Tauan. Certa o bagulho aí pra mim, por favor. Não. Certa aí, certa aí. Nossa, mano. Que estranho. Eu tô tomando dano do nada, velho. Nice. Aí, vamos. Um. Calma aí. Vocês estão aqui muito perto, velho. Ai, meu Deus. Deixa eu ativar o meu haki. Aí, boa. Um, dois, três e valendo. Calma. Toma. Tem pessoal me focando, né? Não, eu tô soltando. Até claro, né? Meu Deus do céu. Tá ganhando? Nossa, velho. Eu não tô dando dano. Nossa. O cara pegou a futura do meteoro, mano. Nossa. Beleza. Tá. Tá, Tauan foi de vala. Tauan foi de vala. Tauan foi de vala. Calma. Meu Deus, mano. Eu não tô enxergando nada, galera. Nossa, eu tô no coldal gigante. Parece que eu tô na água. Nossa, eu tô no coldal. Meu Deus. Cadê o crazy? Tô aqui. Na sua frente. Meu Deus, mano. Só pra você ficar me deixando no coldal, velho. Nossa. Ai, ai. Que bagulho ridículo, mano. Oxi. Matou eu. Como você morreu? Matou eu junto. Você se matou? Aham. É sério? Sim. Mano, eu ganhei sem fazer nada? Sim. Cara, é. Não, entre aspas, né? Porque, bom. Não, não me matou, não. Quem ganhou? Mano. Galera, na real. Quem ganhou? Isso daqui tá uma varza, galera. Nem eu mais sei o que tá acontecendo, né? Eu não sei o que tá acontecendo, mas, bom. Essa foi errada. Se vocês quiserem que eu tente aí jogar ela no survival, explorar ela no survival, no modo raiz mesmo, vocês comentam. Porque, bom. Não entendi foi nada, galera. Sendo bem sério, eu não entendi nada, velho. Tchau. 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 Tchau, tchau.